Voltamos a apresentar Bandeirada. De volta pro segundo bloco do Bandeirada. Lembrando sempre em nossas redes sociais, facebook.com.br bandeirada, twitter.com.br bandeirada, instagram.com.br bandeirada e nosso canal no youtube, youtube.com.br bandeirada. Estamos voando desse jeito porque finalmente alguém se redimiu na MotoGP. MotoGP. Marchand, marchand. Até que enfim voltamos a ouvir esse hino na MotoGP. Fábio Quartararo venceu a prova num dia de show da Suzuki e azar dos italianos veteranos Carlos Martins. E confirmando que o Quartararo, não, o Dovicioso definitivamente não quer mais ser campeão. Não quer ser campeão, é impressionante. Mas tudo bem que a culpa não foi dele, é claro. Mas é o resultado dele largar tão no meio do pelotão como ele tem largado. No meio? Na rabeira, ele largou em P17. P17 nessa prova. Não, mas ele não tem largado nas duas primeiras filas. Faz tempo que ele não larga, viu? Sim, sim. Cara, ele deu ruim pra ele. O Rossi, todo o pimpão, achando que vai ser o pós de 200. Agora vai, agora vai. Cara, ele ia ganhar a corrida, ele tava pra ganhar. Ganhar não digo, mas... Ele tava, ele tava... Não, não, até que ele tava bem. Ele tava, tipo... Então assim, ganhar, ganhar, ganhar... Peraí, Carlos. Ganhar... Não sei se chega pra tanto. Mas... Ele tava bem. Muito bem. É que a gente não sabe se ele aguentaria depois, por exemplo, os ritmos da... Das Suzukis. Que pra mim foram o destaque da prova. Em disparado, Roamir e Alex Rins. Ó. Parafraseando aquele meme, estão deixando a gente sonhar. Erick Von Draxler. A Suzuki não é campeã desde o Kevin Schwartz. Sim. O Mir é candidato. Sim, sim. É candid... Assim... Se não agora... Se não por agora... Apesar de que ele tá chegando no campeonato... Se não por agora... Eu acho que tá todo mundo pensando, Erick, ou vai ser agora ou não vai ser tão cedo. Porque ano que vem que o Marques volta, ele vai voltar ganhando tudo. Eita... Aí não, cara. Não, faz isso não. E olha que ele apareceu nessa semana na pista, hein. Apareceu, deu seus pitacos. Até ele falando... Meu, ninguém tá querendo ganhar esse ano. Ele tá tirando onda, lógico. Ele devia era taputo da vida com a ronda. Que apressou a volta dele e ferrou mais ainda o ombro. Imagina se ele voltasse... O ombro não, o braço... Já tivesse... É, ferrou o braço inteiro. Não, eu digo porque a lesão foi no ombro. Sim. Mas é lógico que é pra futuro. E falando em azar e coisas assim, lesões... Vocês viram o Crutchlow? Eu vi nos caracteres escrito lá, Crutchlow. Não, mas o que aconteceu? Ele foi liberado depois da operação. Sim. Aí ele foi fazer um teste da Covid-19... Rompeu o ligamento da perna. Sim. Peraí, ele rompeu o ligamento da perna fazendo um teste de Covid-19? Sim. É. Troféu Patrick Serra da semana. Sim. Troféu... Para quem... Não, o pessoal aqui... Para quem tá boiando, gente. Patrick Serra, um amigo nosso que já até não tá mais entre nós. Ele era um piloto de kart do Rio de Janeiro. Ele era louco. Eu vi ele correndo e ele era louco correndo, né? Ele conta que tinha 17 parafusos e 3... Acho que 3 placas de titânio instaladas no corpo dele. Como ele conseguiu isso? Você pensa... Ah, foi andando de kart. Não, o pessoal na rua. Ele começou na rua e depois... Todo parafusado foi correr de kart. Foi correr de kart. E foi pego pelo médico. E foi pego pelo médico. Toma esporro. Esse é o troféu Patrick Serra. É o cara que tem uma lesão... Tipo assim, é o inverso... É meio que o inverso do Robert Kubica, né? Que tipo assim, o troféu Robert Kubica é o cara... Bateu, bateu, desfriu o carro, morreu, mas passa bem. O Patrick Serra é o contrário. É o cara que se arregaçou fazendo nada. Fazendo nada. Tipo esse agora. O cara reupeu o ligamento da perna fazendo o exame de Covid. Parabéns. Eu nunca vi uma merda dessa. Foi impressionante. Quando eu li, foi ridículo. E depois, óbvio, que não fez nada na corrida, né? Não vai fazer... Ninguém da Honda vai fazer nada esse ano. Só o Nakagami está tentando fazer milagres. Mas a moto da Honda é horrível. Foi feita para o Mark Mark. Ele não está em combate. Todo mundo se lasca, Erick. Mas, Rodrigo, o lance é que é o seguinte. A moto da Honda... É porque assim... Os caras fazem a moto... Para o Mark. Então, é isso que eu acabei de falar. Fez a moto para o Mark. Era que nem, Rodrigo, por exemplo, na época da Fórmula 1, que tinha os pneus de abril... As guiadas de pneu. A no dia fazia pneu para a Ferrari. A Bridges não fazia pneu para a Ferrari. O resto é quilote. Por isso que o pessoal mudava para o Michelin. Aí acontece... Fazer a moto para o Mark. Porque o Mark vai deitar. O nego só não contava que ele fosse quebrar a patinha. Exatamente. Aí quem que vai ter que segurar a Honda da Honda? Olha que piada bosta. Mas vamos lá. Quem é que tem que segurar? O Adotado. O Calcrutilo. E o Nakagami. E o Stefan Bredel. E o Ler. Que nem... Que nem tá... Que caiu no paraquelo nessa bomba. Na bomba mesmo. Bomba relógio. Nem ponto fez de graça. Deixa. Carlos. Oi. Pecado também para o Morbidele, né? Sim. Franco tava indo bem, cara. Tava indo bem. Quarto lugar para ele. Ainda consegue um bom resultado. Tá ali na disputa. Mas o campeonato chega, né? Lógico. Com o Fabio Quartararo com 78 pontos. O Ramir com 100. E o Maverick Vinhales com 90 pontos. Aliás, Maverick Vinhales... Pequeparil. Ninguém sabe. Ninguém viu. Corrida horrível do Vinhales. Cara, ele tava totalmente... O Valentino que tava mandando bem juntamente com o Quartararo e o Franco. Eram as Yamarras que estavam mostrando as armas. E, cara... Nesse campeonato, como a gente falou, tá aquela coisa, tipo... Tipo, a tá tá quente. Tava na mão do Ovicenso, tipo, ah, não quero. Caiu o Vinhales. Tó. Vinhales, também não quero. Tó. Agora tá na mão do Quartararo, que há algum tempo atrás também falou assim, pô, não quero. Tó. Eles tão rodando... Eles tão rodando em volta dessa Torre de Babel cantando... Corre com o tia na casa da tia. É, não é possível. Quem vai ficar com essa taça? Qual o nome que vai aparecer lá no topo? Daqui a pouco aparece lá no DMM de novo. Ah, mas porque... É porque a gente não... É porque assim, a gente achava que ia ser o dele. Então, porque... Le Mans. Só uma conta rápida. Le Mans. Aí tem duas provas em Aragon. Tem duas provas em Valência. E uma em Portimão. São seis provas. 150 pontos. O povo começar a brincar de toda hora ficar caindo e esse louco volta e chega em Portimão com chance de título, vai ser uma humilhação geral. Cara, se o Mark volta e começa a ganhar tudo, amiguinho... Mas ele não vai voltar tempo? Não, não vai. Eu sei. Ele nem volta esse ano. Talvez ele nem volte mais esse ano. Depois que o Puig, que é o preparador físico dele lá, o assessor dele, sei lá o que o Puig é dele. Depois que o Puig dedurou a equipe, dizendo que ele não machucou o braço abrindo janela a nada, foi forçando uma recuperação a mando da equipe. A Honda vai deixar ele bonitinho. Você só vai voltar quando tiver sempre 15%. Pode ter certeza. Moto 2, Luca Marini tá nadando no campeonato. Ele venceu mais uma. Eric. Fala, tu. Aquela musiquinha que eu gosto de zoar de novo. Até que enfim... Até que enfim... Carlos! Oi! Sam Lois não caiu. Verdade! Chegou em segundo. Slow no pódio. Que milagre! Sam Lois não foi Sam Floor. Nossa! É a maldade! Não, eu tava lembrando, Rodrigo, numa transmissão da Sport TV ainda, o Nejaim narrando, o Lois caindo, pra variar. Aí o Lois, você... Era o Lois quem falava? Ah, não, foi o Lutz. Não! Acho que foi o Lutz. Ele falou mais do Lutz, que ele não anda de nada. Você não anda nada! Acho que foi o Lutz. É, o Lutz tinha o mesmo. Aliás, o Lutz podia já se aposentar, né, gente? Já fez muito mais do que devia. É, e o Fábio Didier Antônio foi o terceiro colocado na Moto 3. Primeira vitória de Derry Binder, depois que Albert Arenas e John McPhee se abaloaram. O John McPhee foi empolgado demais pra fazer a ultrapassagem no Binder e acabou tirando da prova Albert Arenas, que por isso perdeu a liderança do campeonato, por três pontos. Quase, né? Quase que não conseguiu, porque o Ogura também não tava querendo ganhar, não, cara. É, o Ogura foi mal pra burro também. Tony Arbolino e Denis Foggia fecharam o pódio. Como eu falei, primeira vitória do Derry Binder. Classificação... Sabe quem ficou feliz com isso? Imagina! Edu Perales! Lógico! Porque é da... Da equipe SAG, né? Isso! O tanto que ele sofreu... Pelo menos, né, o tanto que ele sofreu com o Henry Gardner caindo toda hora na moto dele no passado, era ele e o Nagashima. Os coitados largavam bem e ficavam pra trás, ou quando não caía. Uma hora tem que festejar, né? Que ótimo pro Ferrari. Verdade! Sensacional! Classificação da 2. Luca Marini, 150 pontos. Enéa Bastianini, 130. Marco Bezetti, 114. E vai ganhar o Italiano na moto 2. Moto 3, a Ogura, 122. Albert Arena, 119. E o vovô da turma, John McPhee, com 98 pontos. Próxima prova, em Le Mans, 11 de outubro. Juntamente com a decisão em rodada dupla da Moto E. Girando a chave, vamos pro Mundial. Aliás, antes, rapidamente, a gente mencionou sobre... Vocês viram que já tava manjado já, né? Mais 46... Ah, porque o Rossi vai correr na Sprint. O grande amigo dele já tinha dedurado faz tempo, não adianta mentir, Rossi. Ele já devia ter confirmado a época. Qual é o nome da equipe, afinal de contas? Um chama de SIC, SRT, Sprint... SRT, Sprint é um dos produtos da Petronas, que é patrocinador do Master. A equipe é um conglomerado da Petronas com os organizadores de Cepang. Ah tá, é pra ferrar com o nosso juízo, né? Por isso que a gente, a maioria, só chama de Sprint a Petronas, ou SRT Petronas. Mas vai correr na equipe B junto com o Franco Morbidelli, enquanto o Quartararo vai pra principal com o Maverick e Vinhales. Era carta cantada, o Rossi tentou esconder ao máximo, é óbvio. Agora, oficialmente, restam duas, cinco vagas. Que seria, uma na Prilha, pra ser com o Pedro do Spagaró. Uma na Vintia, pra ser com o Pedro do Rabá. Uma na Ducati, de principal, pra ser com o Jack Miriam. E as duas na Prama. Essas vagas estão restando oficialmente. Sim, e a da Prilha, ainda, entre asterisco, né, depende do resultado do Iannone em outubro. Isso. Se ele for absolvido, ele assume. Senão, a vaga tá disponível. O pessoal já tava brincando, falando que o Zarco, depois de tirar o Dovizioso e atrapalhar a corrida do Petrute, ele não vai correr na equipe principal da Ducati. Toma. Olha, essa vaga vai ser uma surpresa pelo andar da carruagem. Vamos pro WTCR, gente. Mundial de Turismo em Nürburgring. Sim, queridos ouvintes, no Nord's Life. São três voltas por corrida, mas é sensacional. Do mesmo jeito, a corrida teve quatro carros a menos, porque a Hyundai ficou de mimimi por se sentir injustiçada perante as outras montadoras. Só por que o mimimi? Porque a carta da Hyundai em nenhum momento cita o que seria essa injustiça. Por quê? É por bop, é por tratamento, é por local no paddock, é por lugar no refeitório... Ah, eu não gostei, eu não gostei. Mas vem cá, mas que que... É por Janis Joplin. Não, é tipo assim, ah, eu não gostei, eu vou pra casa. Ah, por quê? Porque eu não gostei, eu não gostei. Vem cá, você não gostou, eu não gostei. Ué. As outras agradecem. Por que o que é o seu Luiz Pereira? Por que o Jimmy Joplin? Por causa da música dela, Quai Baby. É. Ah, foi um inferno. Exatamente. Não entendi essa da Hyundai. Bom, primeira prova vencida por Sterban Guerrieri, segundo lugar pro Ivan Miller, terceiro pro Eerlacher, aliás, a ultrapassagem do Guerrieri em cima do Miller. Ele meteu por fora, numa pista extremamente traiçoeira, estreita, aí que qualquer escorregada você voa longe, vai pra dentro da floresta. Ele meteu o Honda por fora do Lincoln Coe e venceu a corrida de forma brilhante. Mas na segunda corrida, Lincoln Coe voltou a vencer com o Ian Eerlacher. Aliás, o Eerlacher, ano passado, foi injustiçado na equipe, tendo que dar passagem pra um piloto. Lembra daquela prova? Acho que foi nimbo na China, que ele tava em segundo, pronto pra passar o Miller. Não, não, segura aí, Eerlacher, segura um pouquinho aí. E ele chegou com a cara, aquele humor na unha do dedão do pé. Né? Pois é, ele tá liderando o campeonato agora. Ele venceu a segunda prova com o Ted Bjork em segundo. Nestor Hirolami seria o terceiro, mas ele foi punido, perdeu 30 segundos e foi parar lá atrás. O Atilatati foi o terceiro colocado. A classificação do campeonato tem o Eerlacher com 92 pontos, o Nestor Hirolami e o Ted Bjork com 81 e o Ivan Miller com 80. Ou seja, tem disputa no WTCR. E, queridos ouvintes, se alguém disser pra você que o WTCR não tem graça, você mande essa pessoa pro inferno. Ah, o Rodrigo ama o WTCR. Não, eu amo muito o WTCR e tô ansiosíssimo pro WTCR em South America chegar aqui ano que vem. Próxima prova, Slovakia Ring, entre os dias 10 e 11 de outubro. Eric Carlos, alguém quer falar alguma coisa do WTCR? Cara, falar o que numa pista mítica como o Nürburgring e o Nürburgring Live, velho? Cara, é assim, eu acho que mais categorias poderiam andar nessa pista, ainda mais que no atual situação, dá pra fazer as adaptações pra poder receber. Tudo bem, Fórmula 1 não dá, porque a pista é muito extensa e tal, mas cara, se tivesse algum monoposto rodando no Nürburgring ia ser legal. Ah, eu acho que monoposto, foi, eu falei, o problema são as zebras muito altas, monoposto acho que ali, ou ali, impossível. Mas daria pra ter muito mais provas de turismo, muito mais. Por exemplo, o próprio DTM poderia fazer uma prova no Nürburgring Live Grande. O EC, já pensou o EC em Nürburgring Live? O EC poderia, talvez o EC poderia, talvez, não é impossível um negócio desse. O máximo que eles fariam é naquele mega redão, colocar um, como se fosse uma chicane, igual fizeram na Mulsani. Talvez. Talvez. É de se pensar, o WTCR prova que o circuito não é tão mortal quanto muitos imaginavam. Pra turismo é sossegado. Quer dizer, sossegado, porque a gente tá pilotando lá também, né Carlos? É verdade. É, fácil também a gente falar. Bom, a próxima prova completamente diferente do Ovaquia Ring, vai ser um show de ultrapassagens, porque o circuito é ultra moderno e ultra maravilhoso, eu não sei como não tem prova da Fórmula 1 lá. Eric! É porque a pista é boa, por isso que não tem. É, eu sei, provavelmente. Deixa eu fazer um negocinho primeiro. Vamos lá. Tem, não, tem, tem uma, eu vou começar a usar esse efeitinho. Amanhã. Não, amanhã. Eu achei. É esse aqui, ó. Temos alerta de título, Eric. Ah, sim. Alerta de título no Supercaros da Austrália, que teve a corrida, as etapas nacionais de semana no The Band. As duas primeiras corridas vencidas por Scott McLaughlin. O primeiro pódio foi McLaughlin, Van Gisberg e Cameron Waters. A segunda, McLaughlin de novo. Antônio Pasquale e Cameron Waters fechando terceira, a segunda corrida. A terceira corrida, vitória de Cameron Waters, seguido de Scott McLaughlin e Jamie Winkum. Classificação do campeonato, que ainda falta uma corrida para fechar. Uma ainda, falta? Sim. A corrida do Supercaros. Falta uma corrida ainda. O McLaughlin já fecha o ano com 2.354 pontos. Jamie Winkum com 2.049. O Cameron Waters, 1.849. A próxima etapa e, por acaso, o encerramento da temporada, no dia 18 de outubro. Há tão somente uma tala de Beth Proust Mill, que eu nunca ouvi falar dessa corrida, que deve ser uma corrida chata pra caramba, que não tem relevância nenhuma, não. É chata pra caramba, porque a gente não pode estar lá. Aquela corrida maravilhosa começando no pôr do sol. Ô, delícia, viu? E é isso, queridos ouvintes. Scott McLaughlin, tricampeão da categoria. E é ele que vai correr, você viu a gente apostando nas nossas redes sociais, ele vai correr a etapa de São Petersburgo com o carro número 3. Vai ser o número 2, né? Mas vai ser 2 só esse ano. Ele vai correr com o quarto carro da Penske em São Petersburgo e há grandes chances dele correr mais provas em 2021, como ele mesmo já diz que vai fazer. Amiguinho, imagina se ele corre essa prova e vence. Ó, eu não duvido. Ele ganhou, no virtual ele ganhou as 175 milhas em Indianápolis. Vai. Ah, tudo bem, que ali foi, com o perdão da palavra, foi uma patifaria pra não falar o que me veio à cabeça. Exatamente. Mas ele ganhou. Não interessa, o nome que apareceu como vencedor foi o dele. Scott McLaughlin. Exato. E ó, ele fez teste pela Penske e o pessoal gostou dele, tá? Sim. Pra fazer isso, não duvide se Simon Pagenot acabar no cockpit da Peugeot em 2022 no NUEC por causa disso. Não duvide. E ó que a Peugeot dizem que já foi buscar, já foi fazer os primeiros contatos com o Pagenot. Pode ser que pinte. Aguardemos. Aí o McLaughlin vai ter sucesso na Indy, a gente vai mandar aquele caminhão de Hagen-Dazs e o Eric pra Nascar, que não teve a paciência com o Marcus Ambrose. É o quê, velho? O que tem a ver com isso? Não, só pra falar, só tô comentando contigo só. Que o McLaughlin, se ele fizer o destaque, manda o caminhão de Hagen-Dazs pra Nascar. Aprenda a ter paciência com os estrangeiros, que é aquilo que eu sempre falo, né? Principalmente quando os estrangeiros começam a ganhar alguma coisa, né? Que nem os Daniel Soares, né? Pois é. Aí o que a gente fala? Não tem muito o que falar. Agora chegou a hora do Mundial de Motocross. Motociclismo. Enquanto o Jeffrey Hellings ainda se recupera daquele tombaço feio e tenebroso que ele teve na última prova da Itália, na outra pista... É, não... Em Faenza, não de Mantova. O campeonato segue... Carlos Matins. Vamos lá. Como você mesmo disse, Rodrigo, teve GP em Mantova, na Lombardia. É, foi o GP da Lombardia. Porque depois você vai falar os outros nomes que ele ganhou também. Também, é verdade. É, na primeira corrida, Jeremy Seward vencendo com o Jorge Prado mostrando as armas em segundo. E o Cairoli em terceiro, bem ao estilo mineiro, quietinho, vai na manha pra poder ganhar o título. Piscou, ele já tá liderando, se for ver. Na corrida número 2, Tim Geiser vencendo com o Glenn Koldenhoff em segundo e Jeremy Seward ali continuando pertinho do pódio num P3. Classificação geral no momento. Geiser 316, Cairoli ali pertinho com 311, Seward com 300. Próxima etapa, que vai ser no dia 30 de setembro, quarta-feira, e 4 do 10, também no fim de semana, os GPs de Mantova e também GP da Europa, as duas na pista de Mantova. É, eles estão fazendo isso, corrida é fins de semana, domingo, quarta e domingo, tudo na mesma pista. Uma maravilha, só que não, né? Pessoas, seguinte intervalo agora, a gente vai dar uma pausa e daqui a pouco a gente tá de volta.